Depois de conquistar sua primeira vitória no Campeonato Paulista diante da Ponte Preta, no último sábado, o Corinthians se representou no CT Joaquim Grava na manhã desta segunda-feira. O grande destaque da atividade foi Sérgio Dias. Recuperado de dores no joelho direito, o paraguaio, que ainda não tem inscrição garantida no Campeonato Paulista, marcou quatro gols no mini coletivo realizado pelo técnico Fábio Carilli, roubando a cena frente à participação dos reforços Manuel e Bozzelli na mesma atividade. Enquanto o Dias brilhava no treino corintiano, o volante René Júnior, se recuperando de uma cirurgia no joelho esquerdo, participou apenas do aquecimento e da troca de passes curtos antes do mini coletivo. Clayson, outro que ainda não foi inscrito em estadual, correu ao redor do gramado. Ele se recupera de dores no tornozelo direito. O Corinthians volta aos gramados pelo Paulistão nesta quinta-feira, quando recebe o Red Bull na Arena. A cobertura com peto de timão você acompanha na gazetesportiva.com, muito além dos 90 minutos. E aí